Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Magic Rush Nesse vídeo aqui eu trouxe mais uma partinha de Cinergia vs Poder, né? Mais um episódio Pra quem não sabe, eu trago aí umas partidas aí Eu sempre enfrento algum time tosco, às vezes não tão tosco assim Mas um time que tenha bem mais poder que o meu E eu estando ali com a Cinergia boa, eu acabo ganhando do cara, né? É... o time desse cara aqui até que é bom Só que o cara me bota um Gears ali no meio Que eu acho que não tem nada a ver com o time dele, né? É... o Gears dele rendeu legal na partida? Rendeu, bateu muito Só que... ele acabou atrapalhando É... ao invés de ajudar Então... eu acho que seria muito mais útil pra ele ali um mago ali no meio Pra causar mais dano, pra derrubar logo o meu Spartacus É... e não bagunçar a formação, que foi o problema dessa partida O Gears bagunçou a formação dele, bagunçou a minha E... ele acabou perdendo por causa disso, cara Só por causa da bagunça que o Gears fez O cara tem 25 mil a mais de poder Eu quase não ganhei dele, cara Eu posso dizer até que eu ganhei por sorte Mas... com certeza essa bagunça que o Gears fez na formação dos dois times fez diferença É... e eu também atribuo um pouco da vitória também ao Rec É... eu tô ali usando ele, eu falei que ele não tá usável ainda Mas eu resolvi ir pôr ele ali pra... pra brincar, né É... porque eu sei que ele faz diferença na partida, cara É... ele tá assim, roxo mais 4, 8, 9 E... você vê que ele já... já faz diferença na partida Imagina quando ele tiver ali 90, laranja e tal, bonitinho Bem upado ali, pelo menos umas 4 estrelas Cara, ele vai... vai arregaçar, cara Vai fazer diferença demais assim nas partidas É... aqui já... ele tá assim, você já vê o potencial dele, né Imagina mais pra frente como é que ele não fica Então, ó, vamos lá, o Gears bagunçou a formação minha Ó, o Spartacus com certeza fica mais tempo vivo por conta do escudo do Rec Olha a formação do cara como ficou Ficou... ficou o Blaine aqui A Merlin É... o Gears e a Aurai, tudo junto ali, ó Aí o Spartacus vai voltar O Spartacus vai levar a Aurai E vai levar a Merlin O Blaine morreu antes, né Aí o... o Rec... o Rec vai lutar, ó A primeira foi o York O York curta duas vezes nessa partida Ó, aí começou a curar O Pandarus curou bem pouquinho Não deu tempo pra ele curar muito, cara Mas o York até curou legal E o York acabou lutando de novo e levando o Gears embora Então, como vocês viram, ó Eu quase não ganhei, cara O York tava ali só no... ficou ali só na alma Mas... deu pra ganhar Vocês podem ver, ó O cara é bem mais forte, né É... no dano, como eu falei O Spartacus arregaçou, né Mesmo, ó, morrendo bem antes É... os heróis dele ficaram alinhados Foi um... ele saiu rodando ali Passando a faca em todo mundo ali, né É... o Gears dele, como eu falei, ó Bateu pra caramba Bateu demais Mas a bagunça que ele fez ali no meu time e no dele Acabou desfavorecendo ele, né Eu acabei levando a Urai dele, a Merlin Que são dois heróis que fazem bastante diferença na partida Então seria muito mais útil ali um mago pra ele Que não bagunçasse a formação É... e causasse mais dano Talvez tivesse levado o meu Spartacus antes dele De ele... é... lutar e fazer aquele estrago, né Seria... poderia ser bem mais interessante Nessa partida aqui o Rek não curou tanto Assim... pra ele até que ele curou mais ou menos O York também curou... curou mais ou menos Mas tem partidas que eu pego assim Que luta um pouquinho antes, cara É muita cura, velho Muita mesmo, né É tipo 20 mil de cura 30 pra cada um assim, ó E isso é porque ele tá level baixo, cara Imagina quando eu... o pai mais legal ali Mais pra frente Bom, galera É isso aí Só pra compartilhar com vocês aí Mais uma partidinha da Arena aí Mais um episódio de Sinergia vs Poder É... espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal Se não é inscrito no canal, inscreva-se Muito obrigado a todos E valeu